Em Abre Campo, a Delegacia de Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o crime de lesão corporal com violência doméstica que envolveu uma mulher de 27 anos. A vítima foi agredida no dia 25 de junho deste ano. O suspeito é o ex-namorado e quem vai contar sobre isso é a Vivian Dias. Bom dia pra você, Vivian. Informação. Oi, Nico. Bom dia pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, o suspeito já está preso, viu? Olha só, as investigações prosseguiram e a polícia conseguiu colher indícios do crime. Por exemplo, a polícia, de acordo com ela, colheu indícios que demonstram que o homem agrediu a mulher de maneira dolosa, causou lesões no rosto e na cabeça da vítima. A mulher precisou passar por pontos cirúrgicos, pra você ter ideia da gravidade desses ferimentos, viu? Durante as investigações, o suspeito não foi encontrado, então a polícia representou com o mandado de prisão. Nesta segunda-feira, o investigado se apresentou juntamente com o advogado até a delegacia da polícia de Abre Campo, onde prestou declaração sobre os fatos e o mandado de prisão preventiva que estava em aberto foi cumprido, viu? O inquérito policial foi concluído e será encaminhado para apreciação do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Vale lembrarmos, Nico, que estamos no mês de agosto, o agosto lilás, que remete à conscientização para o fim da violência contra a mulher. E é com frequência que nós falamos desses tipos de notícias nos últimos dias. É praticamente todos os dias que estamos falando de feminicídio ou de agressões contra a mulher. Volto com você. É, e é triste, né, Vivian? Porque é um mês que a gente está falando dessa conscientização, né? Mas as ocorrências vão pipocando. É sinal também, né, o lado bom disso é sinal de que as mulheres estão comentando, né, manifestando sobre isso, né? Não guardando mais em segredo, né? Por isso que os casos estão aí, como diria o outro, pipocando por todos os lados.